Fazer bolos que desafiam a gravidade é mesmo difícil, já que eles precisam enganar os olhos e não podem despencar. O Glenn e o David mantiveram o plano ambicioso de criar o design da festa do chá do chapeleiro maluco, com uma chaleira que desafia a gravidade. A Kristen e o Leo cumpriram a meta de usar um enfoque diferente com bolos em forma de planetas e um foguete decolando para o espaço sideral. Olá, confeiteiros. Oi, tudo bem? Adorei o design. Acho muito divertido, é extravagante. Eu acho que o contraste de cores, o roxo escuro, o lilás, é perfeito. Eu adorei ver que vocês criaram vários detalhes em pouco tempo. É, esconfeitaram, usaram fontes, esconfeiram. Com certeza, muito trabalho. Com certeza. Tem medo de que caia? Sempre. Olhando para a chaleira, o tubo de cobre da parte interna está começando a aparecer. Se essa chaleira cair, acabou. Vamos provar. É, vamos provar. Hora do bolo de cenoura. Cream cheese. Adoro o recheio de cream cheese. Está úmido. Beleza, vamos ver. Com certeza, está bem úmido e dá para sentir todos os ingredientes frescos que vocês usaram. Pessoalmente, acho que a canela está muito forte. Eu não me importo com a canela. Às vezes, você come um bolo de cenoura que não tem aquele tchan. Eu acho que estava na medida certa. Ô, ô. É. Lá vai. Está caindo. Está caindo. Olha, eu não devia... Escutem. É claro que a gente precisa levar em consideração o fato de ter ocorrido um erro, mas, no geral, bom trabalho. Obrigado. Parabéns. É, a chaleira caiu. Mas acho que se eles considerarem todos os componentes, as várias técnicas que a gente usou, e eles vão adorar o sabor também, sabe? Eu espero que eles vejam tudo isso e nos deem a vitória. Confeiteiros, tudo bem? Tudo. Tudo bem, Buddy. Obrigada. Eu estou achando meio seguro. Eu queria que desafiasse um pouco mais a gravidade. Está meio empilhado, na minha opinião. Talvez um posicionamento diferente para o foguete. Se estivesse um pouco mais para fora, ele está pendurado na ponta. Bom, eu acho que podia ser um pouco maior, vocês poderiam ter trabalhado de um jeito um pouco diferente para conseguir um pouco mais de altura. Mais para cima. E a terra precisava ser um pouco mais redonda, eu acho. E vocês conseguiriam isso com o creme amanteigado ou um pedacinho de fondant, mas eu gostei muito da textura da lua. Ficou incrível. Agora vamos provar. Obrigada. Esse é um bolo diabólico de chocolate defumado e condimentado. E a terra leva amêndoas e framboesa. Hum. Bom, eu adorei o bolo diabólico de chocolate condimentado. Cara, eu sinto isso. É muito. Eu gosto disso. Eu senti o sabor do bacon defumado, não ficou condimentado demais. Apenas o suficiente. No bolo de baunilha, eu gostei mais do recheio. O bolo de baunilha tá tipo esponjoso demais. Com certeza eu gostei mais do bolo de chocolate condimentado. Diabólico. Tanto faz. Ele é um cara diabólico. É. Muito obrigado. Obrigado, Buddy. Valeu, pessoal. Tô confiante porque o nosso bolo não despencou e eles gostaram muito dos sabores. Eu concordo. Então, eu acho que temos chance. É. Confeiteiros, parabéns pelo trabalho bem feito. Valeu, Buddy. Pedimos que vocês fizessem bolos que desafiassem a gravidade e vocês dificultaram muito a nossa decisão. Mas nós escolhemos um. E a dupla vencedora de hoje é... David e Glenn. Oh, nossa. Meus parabéns. Muito obrigado. Obrigado. O bolo do David e do Glenn ganhou pelo grau de dificuldade e sabor. E a chaleira se sustentou enquanto a gente julgava o bolo. Vencer. Essa competição é apenas uma parte do que a gente ganhou hoje. Tô meio triste. Acho que nós realmente desafiamos a gravidade. Pra um vencer, o outro tem que perder. E nós aceitamos um desafio que nos levou pra muito, muito longe da nossa zona de conforto. E finalizamos um bolo que podia ser entregue. Vocês fizeram um ótimo trabalho. Muito obrigado. Obrigada. Talvez, depois de tudo isso, a gente possa trabalhar juntos. Talvez. Com uma certa orientação. Veremos. Muito bom. Obrigado. Obrigada. 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 Obrigada.